Olá pessoal, eu sou o Léo, aqui nesse canal a gente conversa sobre literatura e o nosso livro de hoje é Breve História do Espírito, do Sérgio Santana, que eu recebi da Companhia das Letras. Esse livro aqui foi publicado pela primeira vez em 1991, mas passou algum tempo aí sem ser reeditado e agora ganha uma nova edição. Esse livro aqui traz três contos do Sérgio Santana, são contos mais longos e que retratam algo que todo mundo já sentiu, que é aquele sentimento de se sentir deslocado, fora do lugar e às vezes até mesmo com vergonha por conta desse desencaixe e são basicamente esses os sentimentos envolvidos nos protagonistas desse livro. E no primeiro conto, que dá título a essa pequena coletânea, nós acompanhamos um homem de 31 anos que vai fazer uma entrevista de emprego para um cargo não muito convencional, que é o redator de textos, panfletos publicitários para uma igreja protestante. Esse homem escreve muitíssimo bem, sabe disso, e sabe também que essa vaga está bem abaixo das capacidades dele, então na visão dele é uma vaga um pouco humilhante, mas como ele engravidou uma amiga, ele precisa desse dinheiro, precisa desse emprego, não pode se dar o luxo de escolher, porque logo vai ter um bebê para sustentar. Mas acontece também que ele não é um homem religioso e caso seja contratado, vai ter que escrever sobre coisas que ele nem mesmo acredita e escrever no sentido de tentar convencer alguém, gerando essa grande tensão, essa grande dúvida de como que a gente convence alguém sobre algo que a gente não acredita, o que gera nele também um enorme desconforto. Mas as necessidades econômicas dele faziam com que ele não pudesse se dar o luxo de recusar o emprego e por isso pega o dinheirinho contado para pegar um ônibus, pega também um terno emprestado e vai para essa entrevista de emprego, refletindo sobre todas essas questões, se sentindo humilhado, envergonhado pela situação, chega lá e tem um teste prático para ser feito, que era um teste escrito, já que essa era uma entrevista para ser redator de textos publicitários, a gente pode dizer assim, para essa igreja. E nesse teste prático escrito, os candidatos, que não eram muitos, precisavam escrever uma pequena redação sobre um tema bastante complicado, que é quem sou eu. E o nosso protagonista, então, desenvolve uma longa redação, um estilo não convencional, tentando responder essa pergunta sobre quem ele era. E depois dessa entrevista, ele é abordado em um barzinho por um dos candidatos que estava nessa mesma entrevista que ele, e esse outro candidato faz uma outra proposta de emprego para ele, mas esse sujeito é muito desagradável, insistente, até mesmo um pouco pegajoso, deixando mais uma vez o nosso protagonista bastante desconfortável e com uma vontade imensa de ir logo para casa, porque ele estava muito aflito com essa situação do desemprego, vivendo um dia terrível e não via a hora de poder voltar para casa. Já no segundo conto, nós acompanhamos um professor universitário que está voltando das férias, então ele tem que voltar para a sala de aula, mas ele não está com a mínima vontade de encarar uma turma de alunos de novo, sente até uma grande ansiedade por ter que voltar e gostaria muito de poder ficar em casa, mas tem que ir trabalhar. No caminho, ele compra um ovo que ele vai usar para explicar o conteúdo dele, fazendo metáforas sobre esse conteúdo, e quando chega lá, ele dá aula meio que no improviso, porque não tinha se preparado muito e inclusive mede a reação dos alunos sobre o que ele estava dizendo através dos olhares desses alunos, e vai medindo então se ele está tendo sucesso ou não nessa aula. E com essa metáfora do ovo, a gente tem mais uma pergunta nesse conto, também muito difícil, assim como a primeira pergunta do primeiro conto, que era a pergunta quem sou eu? E a pergunta do segundo conto é qual é a origem da vida, ainda mais difícil de ser respondida, e que é feita a partir daquela famosíssima e clássica pergunta de o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? E no terceiro e último conto, a gente acompanha uma festa que está sendo dada no apartamento de um general, mas esse general não sabe muito bem o motivo dessa festa, é outra pessoa que está dando a festa, ele só está cedendo o apartamento, e nesse ambiente de reunião social, a gente tem a tensão do encontro de várias pessoas, com personalidades e vontades diferentes, o que tem tudo também para gerar situações embaraçosas e um pouco constrangedoras, como a gente acompanhou nos últimos contos, e essa festa acaba sendo, além de tudo isso, também uma certa cerimônia de adeus. Todos esses três contos retratam personagens com um certo embaraço, uma certa ansiedade por conta das interações sociais que não são muito desejadas, não é exatamente isso que essas pessoas gostariam de estar fazendo nesse momento, como por exemplo a entrevista de emprego, que é sempre algo que nos dá uma ansiedade, ainda mais nesse caso do protagonista, que na verdade nem quer esse emprego, pois a gente também passa então pela questão da aula, que o professor não quer dar, ele quer fazer outra coisa, e por último, a festa, essa grande quantidade de pessoas que se reúne e tem que ser enfrentada. Esses contos nos mostram então personagens que precisam enfrentar as suas obrigações, mesmo não querendo, e tem que enfrentar esse friozinho na barriga de fazer algo desagradável, lidar com o constrangimento, o desconforto, e apesar de tudo isso, fingir que tá tudo bem, o que nem sempre é uma tarefa fácil e gera essa grande angústia de se livrar logo dessas situações. E todos nós já tivemos esse tipo de vivência, momentos em que nós gostaríamos de ficar em casa, no nosso cantinho, sem ninguém incomodando, mas que a gente precisa sair, enfrentar situações e pessoas que a gente não gosta, não quer ver. Então esses são sentimentos bastante presentes na nossa vida, praticamente diários, fazendo com que todo mundo consiga se conectar com esse livro de alguma maneira e se vê espelhado nos contos que o Sérgio Santana nos traz. Mas ao mesmo tempo em que o Sérgio Santana nos mostra essas situações desagradáveis, que de uma maneira ou de outra tem paralelos com a nossa experiência diária, com o nosso cotidiano mais imediato, ele também nos convida a ir muito além, porque os personagens deles são bastante questionadores e encaram todas essas questões de uma maneira bastante filosófica. Esse então foi o nosso livro de hoje, espero que vocês tenham se sentido inspirados a conhecer esses três contos do Sérgio Santana, que tem um estilo de escrita bastante rico e profundo, e aproveito esse momento para agradecer a Companhia das Letras por esse envio, e é claro, agradecer também a companhia de todos vocês que me acompanham por aqui. Por hoje então é isso, muito obrigado, um abraço e até o próximo vídeo. Obrigado.